Eu queria que ele me guardasse, e eu falei, Senhor, eu prefiro passar, agora bote muito fogo nessa cama, muita graça, tá difícil, irmão, só um milagre na mão do Senhor. O meu quadril direito calcificou, secou o líquido, deu uma estrose no joelho direito, deu no esquerdo, da cintura pra baixo, Jesus quebrou, foi tudo. E eu pensava de eu não andar mais, fui desenganada, e o médico disse que pra andar eu tinha que fazer uma cirurgia na coluna, mas o Senhor preparou a doutora Zelda ali da Defal, ela não acredita, mas disse, minha filha, foi o cão que falou na boca desse médico, com a ajuda de Deus, eu vou te levantar dessa cama, um processo vai ser longo, que eu vou tratar da inflamação, mas você vai andar em nome de Jesus, e para a honra e a glória de Deus, estou aqui glorificando, e não dou conta da agenda, porque Deus falou que essa porta que eu abri na minha vida, não tem demônio aqui na terra que fez, amém? Então vamos louvar a Deus com esse hino do meu terceiro CD, Só Por Te Amar, amém? Glória a Deus, olha o que é que o Senhor faz por te amar. Glória a Deus, olha o que é que o Senhor faz por te amar. Parem de dizer que tudo acabou, que nessa noite deu sem a solução. Parem de falar que tudo acabou, que tudo está errado pra você. Parem de falar que agora não tem jeito, dessa dor que dói aí dentro do peito, Que está matando pouco a pouco o seu viver Pare de falar que agora não dá mais Que está em vez de não irás conseguir Olha essa voz que soa lá no alto Dizendo que não estão aqui do seu lado Que dá-lhe forças para prosseguir Sua vida hoje vai ter vitória Vou te pegar no papel de glória Você vai vencer Porque eu já errando vai ficar certo Preparo meu papel no deserto Por amar a você Sou eu que te sustento e dou proteção Sou eu que te seguro com suas mãos Eu passo derrota no seu vencedor